Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, estou com o meu IES aí, de um banho neônico, rapaz, o bicho está até brilhando Pessoal, vamos acompanhar mais um serviço aqui na fazenda Estou fazendo hoje, pessoal, tipo as curvas de ninho, vou mostrar aqui para vocês É o seguinte, a enxurrada aqui canaliza no rumo da cerca Essa terra aqui é uma terra meia podre, uma terra muito fraca Então o que acontece, qualquer enxurrada que canaliza, ela vai furando A enxurrada canalizou nessa cerca aqui, olha lá E aí vai embora rasgando, olha o tamanho dos valetão que está furando ali O que acontece, vai desaterrando o pé das lascas, vai na cerca, vai tomba Certo? Tanto naquela cerca que desce ali, como nessa aqui Aí o que eu estou fazendo? Isso aqui já foi tirado, pessoal, a gente tira tipo como se fosse uma curva de nível mesmo Vai tirando os níveis, a água vem de lá, lá em cima tem uma Lá em cima tem uma, a água bate lá e sai, e desce para o pasto Passou, por exemplo, uns 50 metros, aqui tem outro A água vem, bate e sai, e assim por diante Ali eu vou fazer outro, lá outro, lá outro, depois começa de lá para cá Certo? Resolve o problema? Resolve uns 80%, mas só que é uma questão Isso aqui foi feito duas vezes, mas já tem uns 8 anos O que acontece, se não ficar retocando todo ano, vai indo, aqui vai comendo E a água passa por cima, a água passa por cima e desmancha tudo E para vocês verem aqui, eu vou ter que estar rudeando, de lá não é nosso O pasto do vizinho, eu vou ter que estar rudeando lá no pasto do vizinho Para ver se eu tampo ali, porque de lá já furou tanto Tem tanto tempo que não mexe, que a água já não vem para cá Mas é isso aí, eu estou fazendo isso aqui Fiz isso lá em cima, fiz isso aqui, fiz isso lá embaixo Andei dando uma destocada aqui, olha lá Empurrando uns toques, derrubei uns coqueiros aqui E é isso aí, bora lá para o serviço Está tendo que dar uma forçadinha pessoal Estou usando muita embreagem, mas como a terra está muito dura Eu tenho que cortar muito em cima, não tem espaço para empurrar a terra Está tendo que usar bastante embreagem, bastante controle Estou trabalhando aqui de segunda reduzindo Bem devagar Justamente para ficar dando muita rampa Eu não posso tirar muita terra daqui pessoal Porque aqui já está bem fundo Então o que acontece, eu tenho que tirar mais terra daqui Vou tirar mais terra daqui para ver se dá queda na água Porque a luz já está bem fundo, por causa que já tinha Já tinha esses níveis aqui Então eu tenho que afundar mais aqui, não posso tirar muito ar Se precisar eu tenho que empurrar a terra para lá Pessoal, estou com o celular no meu suporte cabeça da GoPro Vamos ver como é que vai ficar essa filmagem Acho que balança um pouco a mais do que devia Mas foi o que deu para improvisar aqui Eu vou ter que passar lá no vizinho pessoal Você vai dar permissão para eu quebrar aqui o barranco E jogar uma terrinha lá Porque senão não vai adiantar nada A água vai passar por de lado a cerca na terra mesmo E vai continuar do mesmo jeito Tirando bem pouquinho aqui pessoal Só dando uma rapadinha por cima Pessoal, estou com a intenção de turbinar esse trator O que é que vocês acham? Vou instalar um kit turbina nele da Emprepole E um turbo, só o turbo sem o intercule, certo? Opinião de vocês aí, o que é que vocês acham? A gente fica meio com medo que esse motor MWM aqui Ele não é o TD, ele é o D Então ele não é preparado para turbina Mas tem muita gente que monta aí Tem muito tempo que tem e nunca deu problema Mas a gente fica com o pé atrás O que é que vocês acham aí? Devo turbinar ou não devo? Deixa nos comentários aí Estou trabalhando com o acelerador de mão pessoal Para dar mais controle aí A aceleração travada 1300, 1400 giros Dá mais controle para mim Tem gente que não gosta Diz que queima muito a embreagem Mas, cara, eu acho bem melhor trabalhar Então tem mais controle Precisão Como é bomba trator A bomba fica mais rápida Tem gente que não está Tinha de escudo Tinha de escudo Carra A bomba fica mais rápida Tchau, tchau. 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 Até o próximo vídeo.